Olá, o consumo total de sorvetes no Brasil aumentou 67% num período de 12 anos, enquanto que o consumo individual cresceu 46% nesse mesmo intervalo. São dados da Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes. O programa em discussão especial de hoje conversa com César Augusto Bergamini, que é empresário do setor. César Augusto, obrigado pela presença aqui nesse programa em discussão especial. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado pela... Esse período de crescimento de 12 anos vai de 2003 a 2015. Os números de 2016 ainda não saíram, houve um crescimento bastante expressivo, mas 2015 já se observou individualmente ali naquele ano uma queda em razão da crise de 2016, talvez apresente também números não muito favoráveis. Mas como é que anda o setor de uma maneira geral neste momento em que é necessário enfrentar o que está acontecendo? O mercado em geral ele vem crescendo muito bem, o mercado de sorvete está muito bem, no país, a gente está na contramão até da crise, se você for pensar. Houve sim uma queda em 2015, porém se você observar toda a evolução desses últimos anos, o mercado de sorvete cresceu muito. No nosso caso, na nossa empresa, a gente não obteve essa redução em 2015, muito pelo contrário, a gente vem crescendo aí em torno de 20% ao ano nos últimos anos, mesmo em 2014, 2015, 2016. A gente apresenta essa evolução aí no faturamento, no crescimento geral. A despeito da crise, como é que vocês conseguiram esse desafio de manter o crescimento nessa ordem de 20%? É, você tem que apresentar algumas soluções para o consumidor, você precisa ter um produto de muita qualidade, porque você não consegue mais competir no mercado tão competitivo como é hoje sem ter qualidade. E você precisa apresentar umas soluções de preço também, atrativo, para que a pessoa possa continuar consumindo, já que ela teve uma redução na sua renda, na sua família. Então, você precisa apresentar embalagens diferenciadas, produtos diferentes, sempre com muita qualidade, mas que consiga alcançar o bolso do consumidor, que caiba no bolso do consumidor. E a gente conseguiu fazer isso muito bem nos últimos anos, ganhando fatias de mercado, ganhando novos lugares, crescendo em novas cidades, em novos estados. E a gente continua crescendo, continuamos empregando, a gente continua fazendo a lição de casa lá. A gente sabe que a economia não está bem, todo esse cenário político, mas a gente continua acreditando no país, acreditando no potencial do nosso negócio no mercado de sorvete. E nessa estratégia para manter o crescimento, como é que se forma preço de um produto, considerando, claro, a qualidade dele, considerando que você tem à sua frente duas empresas, você é o terceiro, mas é a maior empresa do setor nacional, que as outras duas são multinacionais. Como é que se forma preço concorrendo com essas empresas? Não, não é uma equação muito fácil de fazer. A gente sabe que a carga tributária no Brasil é muito alta. E isso dificulta que você tenha um preço menor, preço mais competitivo, para que tenha um volume e um giro muito grande. Porém, você tem toda uma cadeia produtiva, uma cadeia de fornecedores, a cadeia logística. Internamente, você tem que fazer a sua lição de casa, enxugando as despesas, reduzindo. Então, a gente consegue trabalhar toda uma cadeia. A empresa, apesar de ela ter aí seus quase 600 funcionários, ainda assim, se você vê a relação do nosso tamanho, nosso faturamento, ela é uma empresa muito enxuta, ela não tem grandes departamentos, ela não é muito hierárquica. A gente trabalha, a família trabalha ali e a gente consegue deixar os custos muito bem equilibrados. E aí você também trabalha junto com os fornecedores. Os fornecedores precisam continuar vendendo. Depende da nossa cadeia produtiva que tem que transformar, comprar o leite, comprar o açúcar, comprar a matéria-prima, o cacau e transformar isso num sorvete. E se a gente não fizer esse papel, eles não vão vender. Então, a gente negocia, renegocia, busca aí uma eficiência melhor na logística, até que chegue no consumidor final. É um processo muito longo, na verdade, mas para chegar no consumidor final, lá na rede de supermercado, na padaria, na lanchonete, com o custo mais adequado possível para o brasileiro, para a economia que o Brasil apresenta hoje em dia. Em quantos estados, além de São Paulo, a presença de vocês? Estamos em São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, parte de Minas Gerais e Bahia, parte da Bahia também. Agora, vamos falar um pouquinho do sorvete. Qual que é a origem do produto? Seguramente, não surgiu em países quentes. Não. A lenda ou a história que se conta é que surgiu na China. Então, eles pegavam a neve, misturavam com a fruta, aquilo na época era um sorvete. Então, isso já... É milenar? Milenar. É milenar. Acho que mais de dois mil anos. E depois disso veio para a Itália e para os Estados Unidos também. Aí eles desenvolveram... O americano desenvolveu uma máquina para congelar, mas tudo ainda muito rudimentar. E o italiano, aí sim, o italiano a gente pode dizer que é o berço do sorvete. A gente conhece muito isso como... e é mesmo. A Itália, em tecnologia, inovação, tanto com máquinas, como com aromas, com novas tecnologias. O italiano vai elevando isso sempre à frente. E aí, chegou no Brasil também, só que sempre consumido na hora. Você tem que produzir e consumir na hora porque você não tinha freezer, você não tinha como guardar o sorvete. Então, a fábrica lá anunciava, amanhã, tal hora, teremos sorvete. Então, amanhã, no horário X, você tem que ir lá, esperar e tomar o sorvete, porque senão derretia. Seguramente era assim no começo. Quando surgiu a ideia, alguém teve a ideia de juntar neve com fruta, era claro para um consumo imediato. Foi uma situação que surgiu na população. Você tem essa história? Me desculpa, Mauro. Essa ideia de se juntar neve, na China, de se juntar neve com fruta para criar um alimento, digamos assim. Isso foi entre a população? Foi alguém especial? Você tem essa história? Não, eu não tenho, eu não tenho. Eu não sei exatamente esses detalhes, mas aí depois você se aperfeiçoou. Hoje mudou muito, obviamente. Até eu digo que o sorvete não é esse vilão, como as pessoas dizem, porque ele tem um baixo nível de açúcar, a quantidade de açúcar é muito pouco comparado com outros alimentos. Então, evoluiu muito ao longo do tempo, muito. E vem evoluindo a cada dia. A gente vem buscando fazer um produto que seja indulgente, que seja gostoso, que você chegue em casa e tenha o prazer de tomar. Mas, ao mesmo tempo, que ele seja saudável, cada vez mais saudável, cada vez mais adequado para a situação. Então, eu acho que o sorvete hoje não é um vilão, não. Muito pelo contrário, ele pode ser consumido em todas as classes, por todas as idades. Eu tenho um filho de um ano e seis meses e ele toma sorvete já, tranquilamente. Não tenho nenhum receio de deixar ele alimentado com um pouco de sorvete, que não faz mal nenhum. Você destacou o sorvete italiano. É, de fato, um dos melhores do mundo ou é muita fama, até pela expertise que se tem na produção disso e na criação, na concepção dos maquinários para a produção e tudo. Ah, sem dúvida, eles... Não sei se eles são os melhores ainda, mas eles trazem toda uma tecnologia, uma inovação. Mas o americano faz bons sorvetes. A Europa, em geral, tem bons produtos. Você encontra bons produtos na Nova Zelândia, na Austrália. Aliás, a Nova Zelândia, a Austrália, são os países que mais consome sorvete no mundo, né? Consumo individual. Consumo individual per capita. Está em torno de 15 litros por capita, né? Brasil por ano. No Brasil, a gente tem aí seis, sete. Mas cresceu muito, é verdade, era muito menor isso. Então, assim, hoje em dia, o sorvete, ele é uma sobremesa que está em todos os lugares, sendo consumido, inclusive em países frios, né? Existem países que são, que têm características mais frias e são consumidos. Tem muito mercado a ser explorado, então, no Brasil, quer dizer, porque mesmo que se perceba que muita gente aprecia o sorvete, 5% está muito longe da Nova Zelândia, por exemplo. É a campeã da Nova Zelândia. Por isso que a gente acredita muito no mercado, porque se você comparar com outros países, né? A gente vê que é possível, sim, consumir muito mais sorvete. E aí, o que precisa é a gente fazer a nossa parte e a economia também melhorar, né? À medida que a economia melhora, você tem condições de consumir mais, né? Por que se consome tanto na Nova Zelândia? Qual é o olhar que existe lá sobre o sorvete? É tudo como alimento? Aqui é considerado alimento ou não? Essa é a grande diferença, é a diferença cultural, que é uma coisa que a gente não consegue mudar de uma noite para o dia, né? Existem muitos anos, muitas décadas, para se mudar uma cultura. Mas exatamente é isso que você falou, Mauro. Na Nova Zelândia e em outros países é considerado como alimento. Muitas vezes ela substitui uma refeição do dia, né? Enquanto no Brasil você se consome sempre depois da refeição, né? Como sobremesa. Como uma sobremesa, né? E nos outros países, muitas vezes, é considerado como alimento e substitui algumas vezes até uma refeição. Então, obviamente que o consumo fica muito maior. É verdade que no século XIX o sorvete era considerado um produto para a gente rica? Sim. Exatamente por essa dificuldade de você encontrar, a dificuldade de você armazenar, né? A dificuldade de produzir. Então, era acessível a muitas poucas pessoas, né? Hoje em dia se popularizou demais, né? A gente consegue encontrar sorvete em qualquer esquina, em qualquer ponto de venda, em qualquer estabelecimento comercial. A gente encontra o sorvete, né? Hoje mudou muito isso, graças a Deus. É isso que barateia e torna o produto mais acessível à maioria das pessoas. Exatamente. É isso também. Falar de sabores. Quais são as preferências nacionais em relação ao sorvete? É... Ainda o napolitano, que são aqueles três sabores, né? Morango, chocolate e baunilha, né? O creme. Esse é o preferido ainda, né? Mas a gente tem feito... Não só nós, né? O mercado em geral tem mudado muito isso, né? A gente tem feito muitos sabores diferenciados, incluindo frutas, incluindo caldas, incluindo uma série de coisas no produto para deixar ele mais indulgente, mais gostoso, mais saudável. Então, onde você encontra muitos sabores, né? Os tradicionais são chocolate, morango, creme, brigadeiro, né? Os tradicionais ainda continuam sendo os que mais vendem, mas existem muitos... Agora, você destacou o napolitano, aí você está falando do sorvete de caixa mesmo. São sorvetes de massa. Não é o picolé, então, o carro-chefe, o preferido? Pelo menos para vocês, na empresa de vocês? É, no mercado em geral, a gente observa que a venda de pote, né? Que é um sorvete de dois litros, um litro e meio, um litro 1.7. Ele é o que vende mais, porque a característica do mercado brasileiro é as pessoas comprarem, o consumidor comprar o sorvete no supermercado. Isso é uma característica muito forte aqui no Brasil, diferente de outros países que a gente observa e que eu já visitei, que a gente vê a venda muito numa conveniência, numa padaria, alguma coisa assim. No Brasil, as pessoas compram sorvete muito no supermercado. Então, o pote é o mais consumido, é o mais vendido, né? Mas a gente tem aí, no caso da Jundiá, a gente tem mais de 25 mil pontos de venda espalhado pelo Brasil, por os estados que a gente falou. Então, você consegue encontrar o picolé também muito fácil, muito facilmente, né? A impressão que dá é que o picolé é o carro-chefe pelo fato de ser produto para consumo imediato. Você sentiu vontade de tomar um sorvete, você entra ali na padaria, na conveniência e compra. Porque não parece que as pessoas vão ao supermercado pensando em sorvete. Vão ao supermercado para uma compra e acabam comprando sorvete. O sorvete, ele é um produto vendido por impulso, né? Realmente, você não sai, dificilmente você sai de casa, vou comprar no sorvete, né? Você vai ao mercado, faz a sua compra e quando você passa ali pela geladeira é muito difícil, a tentação ela é grande, né? Porque realmente é um bom produto legal, principalmente no verão, né? No caso do Brasil, o sorvete é muito vendido mais no verão, né? Do que nas outras estações, né? Então, quando você vai ao mercado, geralmente as geladeiras ficam na frente da loja, o mais próximo do caixa, né? Exatamente para que você não fique andando com o produto pela loja e derreta, né? Porque é muito... O sorvete, ele é muito sensível, né? A temperatura, então você precisa tomar cuidado. Então, está lá na frente, você já fez a sua compra, olha, observa ali, ó. A geladeira ali, o freezer e a venda por impulso acontece muito, principalmente no verão. É, não é só essa questão da sensibilidade do produto, quer dizer, você pegar o sorvete já na saída da loja, porque ele vai derreter, quer dizer, você não vai pegar ele no começo da compra, vai pegar ele no final, mas também pelo fato, é o trabalho feito de trade marketing, assim, dos consumidores ali na saída e na coisa do impulso acabar comprando. Tudo isso é feito pensando também nesse sentido, né? Ah, sem dúvida. O investimento que a gente tem lá em layout, design de embalagem, novas embalagens diferenciadas, então isso é uma coisa muito importante que atrai o consumidor, mostra o seu produto, a diferença que você tem durante os outros concorrentes seus, né? Esse é um trabalho incessante de marketing, de trade marketing, que precisa ser feito no ponto de venda, sempre muito bem abastecido, organizado, né? O produto tem que estar sempre muito bem exposto ali, para que o consumidor sinta a vontade de levar um sorvete para casa. E o consumo, o gasto nesse consumo individual, como é que, quanto que o brasileiro gasta por ano com sorvete? Você vai gastar na média aí, entre 15 a 19 reais, um pote desse no supermercado, né? Dependendo da marca, dependendo do produto, né? Entre 15 e 20 reais, eu diria, você vai gastar aí. Para você levar o sorvete para toda a sua família, na verdade. Mas eu digo, o consumo individual no ano, como é que vocês chegam a esse valor? Porque o brasileiro consome pouco, logo gasta pouco, mas esse número... É, se a gente falar aí em 5... Eu sei o consumo per capita ano, né? Que seria 5, 6, até 7 litros per capita por ano, por pessoa, né? Então, se ela consome 5 litros, por exemplo, se você fizer 5 vezes 20, nós estamos falando de 100 reais, mais ou menos, por ano, que o consumidor gasta aí com sorvete, né? Então, é muito pouco ainda, né? Se você for ver. Quem é o profissional que pensa nas novidades? A empresa tem que ter esse profissional para, enfim, fazer as alquimias ali, criar os novos sabores? Não, sem dúvida. A empresa, ela tem engenheiros, técnicos, pessoas muito competentes e responsáveis. Engenheiros de alimentos. Engenheiros de alimentos, que pensa para fazer o produto, engenheiros de produção. Mas ainda tem um toque muito grande, tem uma... A diretoria da empresa, ela ainda atua muito fortemente, porque é a nossa característica, é a nossa marca, vem da família, né? A receita, a maneira como fazer. Então, a gente sempre, tanto a diretoria, né? Que é eu, meu irmão, meu pai, a gente sempre atua muito nisso daí. Tanto em desenvolver o produto, no sabor, na embalagem, né? Obviamente, temos toda uma equipe, mas a diretoria está no DNA, né? Está no DNA da família. A família, ela tem descendência italiana, do norte da Itália. Quando a gente trabalhava, os descendentes ali trabalhavam com leite já. Então, isso já parece que vem no DNA. Então, a gente está sempre muito ligado nisso daí. A gente não deixa de participar desse processo na empresa. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa em discussão especial. Estamos falando hoje sobre o setor de sorvetes com o empresário César Augusto Bergamini. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa em discussão especial. Estamos falando hoje sobre o setor de sorvetes com o empresário César Augusto Bergamini. César, você destacou no final do bloco anterior o trabalho familiar da empresa, na criação, na administração. Tudo começou com o pai. Como é que é a história de vocês? É, o meu pai, ele é o fundador, né? Ele já trabalha com sorvete há muito tempo. A empresa agora vai completar 40 anos o mês que vem, dia 4 de março, a gente completa 40 anos. Ajundiar. Meu pai ainda tem um pouquinho mais de tempo de sorvete. Ele já, desde que ele saiu do quartel, ele buscou alguma coisa para fazer. Trabalhava com o pai dele, numa venda, né? Uma quitanda. E ele queria ser um empresário, queria fazer alguma coisa, queria trabalhar por conta própria, né? E ele descobriu no sorvete uma paixão, né? E aí ele começou com uma pequena sorveteria na cidade de Jundiaí. Por causa do DNA que você destacou? Talvez, eu acredito que sim. Talvez seja isso. Começou com o irmão dele. Ele começou uma sorveteria muito pequenininha, na cidade de Jundiaí. Trabalhou muito tempo com o irmão. Depois se separaram e aí ele, o irmão continuou numa sorveteria e ele foi para uma outra sorveteria que tinha ali no bairro também, que chamava Jundiaí, né? E aí ele começou a trabalhar. A gente morava no fundo da casa, a fábrica na frente e mais ainda perto da rua ali, na calçada, uma sorveteria. E assim começou, soltando carrinho. O pessoal saia vendendo aqueles carrinhos que a gente vende muito na praia. E isso já fazem 40 anos que a gente vem nessa batalha aí. Meu pai é fundador e agora eu e meu irmão vêm assumindo a direção da empresa, a segunda geração. E aí a gente vem trabalhando aí para continuar os negócios da família. Agora, vocês foram preparados para essa continuidade dos negócios? Era uma coisa que vocês, quando crianças, sentiam que iam para isso, iam cuidar também, iam seguir os passos do pai? Em algum momento se pensou em fazer outra coisa? É, eu nunca pensei em outra coisa não. Eu vivi dentro ali na fábrica desde criança, morava no fundo e a fábrica ali na frente. Então, eu respirava isso a todo momento, acordava e dormia com meu pai, vendo meu pai trabalhar. Muitas vezes trabalhando a noite inteira, no verão, quando vendia assim muito sorvete. O verão, ele passava a noite trabalhando. Então, chegou o momento que quando eu percebi, eu já estava lá dentro. Comecei na produção, fazendo sorvete. Então, eu passei por muitas etapas dentro da empresa até chegar à direção. Então, eu conheço muito bem todas as etapas, desde a distribuição, do armazenamento, da produção. Eu e tanto eu como meu irmão, a gente participou de todo o processo da empresa para que a gente chegasse na direção muito mais preparado. Fizemos, estudamos, eu fiz administração de empresa, depois me pós-graduei em gestão empresarial. A gente vem se preparando para... São 40 anos e o que você considera fundamental para uma longevidade de um negócio familiar? Onde é que estão os pilares de sustentação? Eu acho que as pessoas, eu acredito muito nas pessoas. A gente tem, valoriza muito os profissionais que estão com a gente. Sem os profissionais, a gente não chega a lugar nenhum. Então, a gente trabalhar muito, mas principalmente ter pessoas do nosso lado, honestas, trabalhadoras, e que a gente respeite muito elas, para que elas nos ajudassem a seguir o nosso caminho, o nosso passo. Então, sem dúvida, as pessoas que passaram por nossa vida são fundamentais. Muitas delas ainda estão com a gente, mesmo após 40, 30, 20 anos, ainda tem funcionários muito antigos que fizeram e fazem da Jundiá essa empresa de sucesso. Sem as pessoas, a gente não chega a lugar nenhum. Profissionais, recursos humanos. E o que a gente observa em tempos de crise é as empresas abrindo mão dos recursos humanos pela dificuldade em tocar o negócio. Como é que coloca isso tudo na balança? Sem gente, sem recursos humanos, o negócio não anda. E para o negócio andar, tudo depende da lucratividade, depende de tudo que a gente sabe do mercado capitalista. É, é uma série, a empresa, assim como a administração pública, a administração privada, aliás, a administração privada tem muito a ensinar a administração pública, né? A administração privada, ela é muito complexa, né? Ela é muito exigente, né? Desde o RH, que a gente comentou, ela é fundamental, uma peça fundamental na empresa, porque tem as pessoas comprometidas e principalmente as pessoas no lugar certo, né? As pessoas têm que estar no lugar certo. Muitas vezes você tem um belo de um talento, uma pedra preciosa na mão, que ela está no local errado, né? Não está sendo muito bem explorada, não sabe fazer aquilo que ela melhor sabe fazer. Então, colocar a pessoa certa no lugar certo é fundamental, né? E aí você tem que gerenciar todo esse capital humano, e além de todas as outras áreas da empresa aqui, né? A parte financeira, você precisa tomar muito cuidado com o crescimento, né? O crescimento tem que ser na medida do possível, né? Naquilo que você pode, né? A Jundiar não nasceu ontem, a gente ainda tem 40 anos, né? Hoje a gente é a terceira maior marca do Brasil e a primeira nacional, mas a gente tem 40 anos de história, né? Nós não temos, não nascemos ontem. Então, você precisa gerenciar e sempre crescendo muito lentamente, principalmente no Brasil, né? Porque a gente passa por muitas crises, né? Imagina você muito endividado e aí você tem uma crise, como é que você faz, né? E ter os recursos humanos nos lugares certos depende de um plano de cargos e carreiras, isso tudo tem que estar muito bem definido na empresa. Ah, sem dúvida. Se a pessoa não tem uma perspectiva, ela se frustra, né? Então, ela vê a presa crescendo, ela vê os patrões tendo uma vida um pouco melhor e aí fala, e eu, né? Eu não cresço, eu não estou aqui. Então, é importante você olhar para as pessoas e muito mais do que ter um plano de carreira é você olhar para a pessoa e ver se ela realmente está preparada para assumir um cargo novo, se ela quer assumir um cargo novo, porque muitas pessoas estão muito felizes onde elas estão, né? Você não pode simplesmente impor isso a elas, né? E muitas pessoas querem crescer na empresa, né? E você tem que dar oportunidade, né? Então, é assim que a gente trabalha. Muito mais do que estar um script no papel, é o olho no olho, é descer na produção, é entrar no caminhão, é visitar as nossas filiais e conhecer os funcionários e saber se eles estão contentes, o que a gente pode fazer para melhorar e para que elas continuem crescendo junto com a empresa. Mas, e nesse momento de crise, você precisou demitir? Como é que você se segurou? Então, nós, na contramão da crise, na contramão do mercado, a gente vem crescendo 20% ao ano. Nos últimos, no mínimo 10 anos, a gente cresce 20% ao ano. Então, a gente vem quase que dobrando de tamanho aí a cada 5 anos, mais ou menos. Então, nos últimos anos, a gente só contratou, a gente não demitiu. Obviamente que você tem um período de verão, que você tem uma demanda um pouco maior de funcionários terceirizados, funcionários naquele período que você precisa, né? E, às vezes, você acaba demitindo ele no inverno, mas isso é sazonal, né? Isso é normal. Mas, se você olhar a empresa como um todo, ela vem crescendo o seu número de funcionários, o faturamento, o número de litros produzidos, a gente vem crescendo. Porque a gente continua acreditando no produto, no Brasil e no potencial que esse produto tem ainda para crescer. Você vê algum preconceito em relação ao sorvete? Você chamou atenção aqui e disse que o seu filho pequenininho já toma sorvete, já está sendo habituado a isso. Tem gente que fala, pelo amor de Deus, não me dê sorvete para a criança que ela vai ficar doente. Tem esse preconceito? Tem, tem esse preconceito. E o sorvete sofre dois preconceitos, vamos dizer. Um é o do gelado. O sorvete é gelado, então não pode ser consumido no inverno. O sorvete é gelado, então não pode dar para uma pessoa que está resfriada, por exemplo. No caso do gelado, se a gente for ver, tem países que são muito mais frios que o Brasil, né? Tem uma temperatura média anual muito mais fria e não atinge os picos de temperatura que a gente tem. E consome muito mais sorvete que a gente. Então, acho que isso aí a gente já pode descartar olhando por esse lado, né? No caso de dar um sorvete para uma pessoa resfriada, não faz sentido nenhum porque o sorvete você degusta ele, você come ele e quando você vai engolir ele, ele já está em uma temperatura ideal, tranquila. É diferente de uma água gelada, né? Que aí vai diretamente para a garganta e aí pode te fazer um pouco mal. O sorvete você vai degustar. Então, esse preconceito, eu acho que ele precisa ser eliminado porque não faz sentido, né? E no caso do sorvete, ah, é um produto que ele não faz bem, ele tem muito açúcar, muita gordura. Muito pelo contrário, ele tem muito menos açúcar do que um refrigerante, muito menos açúcar do que um doce. Ele tem muito menos açúcar. E a gordura é uma gordura muito mais saudável hoje em dia, né? A gente falou da evolução do sorvete. O sorvete vem evoluindo como um todo, né? Sendo cada vez mais saudável. Então, assim, diria para você que meus filhos vão continuar tomando sorvete. Eu tomo sorvete desde que nasci. Meus pais fui criado tomando sorvete. Meus filhos também serão assim e sem nenhum problema de saúde. E a indústria trabalha essa questão de tornar o produto mais saudável. Falam, ah, mas é muito calórico por causa do açúcar, é muito gorduroso. Mas existe uma busca permanente de produtos mais saudáveis, mais nutritivos, a ponto de se falar em sorvete como um alimento. Sem dúvida. A gente tem produtos na empresa que, por exemplo, o nosso sorvete de uva, ele é feito somente com suco de uva. Você não tem nenhum outro elemento além do açúcar, obviamente, para te deixar o do sor correto ali, né? Você tem açúcar e suco de uva. Então, assim, você tem muitos produtos que não levam leite, porque tem pessoas que têm intolerância à lactose, né? Você tem alguns produtos que levam muita fruta, né? Tem produtos com chocolate, chocolate meio amargo, que tem mais cacau, que, aliás, faz muito bem, né? A gente sabe disso. Então, hoje em dia, você tem uma variedade muito grande de sorvete, né? O que me preocupa, na verdade, são as indústrias, são as empresas que você não sabe de onde, qual é a qualidade, né? De onde vem esse produto? É feito toda análise, a água. Então, essa preocupação que nós temos hoje na empresa, as empresas menores precisam tomar cuidado e precisam oferecer um produto de qualidade para as pessoas, né? E no caso de vocês, já que você falou da água, como é que é essa captação de onde vem? Como é que é isso? Como é que é o preparo dessa água, o cuidado todo? É, tem todo um tratamento, são fontes, né? Que a gente capta essa água, e você tem todo um tratamento, toda análise microbiológica, tanto no momento da captação, na produção. Você tem que acompanhar isso daí durante toda a produção, até o produto final, né? E toda a matéria-prima, na verdade, né? Você tem ali o leite, né? Que a principal matéria-prima do sorvete é o leite, é leite e a água, né? Então, é uma preocupação muito grande de você adquirir o leite de empresas que tenham uma certificação, né? Então, toda essa cadeia de matéria-prima da embalagem, ela precisa ser muito bem cuidada, né? Porque a gente, aliás, afinal, a gente está produzindo alimento, né? O apelo do sorvete não está muito mais no fato de ser um produto gelado do que um produto doce, a ponto das pessoas preferirem o sorvete nos dias mais quentes, no sentido de se refrescar, e não nos dias mais frios, que poderia ser uma boa pedida, considerando que é um produto doce, que você poderia tomar um sorvete como comer qualquer doce. Não tenho dúvida, exatamente isso. É o que a gente tenta levar para o mercado esse entendimento, né? Que o sorvete pode ser consumido o ano todo, né? Você comprar um produto e levar para dentro da sua casa e colocar um cobertor nas costas e ir em um filme tomando um sorvete é maravilhoso. Eu faço isso no verão e no inverno e me delicio, né? Então, é uma questão cultural mesmo, né? Mas vem mudando muito, isso mudou muito. A gente vê que o consumo no inverno aumentou muito nos últimos anos. Talvez por conta do clima que vem aquecendo, né? A gente sabe que o inverno não é mais tão inverno, né? Não faz tão frio como fazia antigamente, né? Talvez isso tenha uma influência muito grande. Mas a gente sabe e acredita que culturalmente também vem mudando. Então, o consumo não se diferencia tanto como diferenciava antigamente. Antigamente, a gente chegava a dar férias coletivas e parar a empresa por dois, três meses no inverno porque praticamente você não tinha o que fazer. E a gente observou nos últimos anos, teve ano que a gente deu férias coletivas e teve que chamar todo mundo de volta porque o inverno não era tão frio assim, né? Então, o consumo continua. A gente ampliou para os estados um pouco mais quentes também. Então, a gente vê que essa mudança vem acontecendo, né? É bem interessante, um mercado muito interessante. Em relação ao maquinário de vocês para a produção, o país está muito dependente dos italianos em relação a essa tecnologia? Ou o Brasil produz maquinários para a indústria do sorvete poder trabalhar bem e com qualidade, produzir bons produtos? É, hoje você já encontra no mercado nacional empresas produzindo boas máquinas, máquinas com tecnologia. Mas ainda a gente depende muito da Itália, dos Estados Unidos e de alguns outros países da Europa. Para encontrar uma tecnologia de ponta, você ainda depende desse país. A verdade é que a gente tem essas opções no Brasil hoje, mas a Itália ainda, a Itália e os Estados Unidos são pioneiros aí nessa tecnologia de máquinas. Do que depende para o Brasil estar um pouco mais na tecnologia de ponta para maquinário de produção de sorvetos? É, eu não sei exatamente dizer o que, mas... Com certeza tem um mercado consumidor maior estimulado. Então, mas exatamente, isso é o que aconteceu. O Brasil cresceu muito, o mercado de sorvetos cresceu muito nos últimos anos. E aí, obviamente, empresários veem essa oportunidade e falam, por que não produzir no Brasil uma máquina para atender o mercado local? Então, isso aconteceu, já tem empresas no Brasil que fazem esse trabalho. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa em discussão especial, hoje falando sobre a indústria, sobre o setor de sorvetos, com o empresário César Augusto Bergamini. Mais um intervalo, voltamos já. De volta com o programa em discussão especial, aqui na TV Assembleia SP, com o empresário César Augusto Bergamini, empresário do setor de sorvetos. Ô César, o dia 23 de setembro é o dia dos sorvetos, é isso? Exatamente. Está no calendário, está no calendário oficial. Está no calendário oficial nosso. O 23 de setembro, geralmente, é a entrada da primavera, né? É o mês que a gente fica mais contente, vamos dizer assim, né? Que começa o verão, começa o calor, né? Então, o 23 de setembro foi... Foi pensado estrategicamente por ter esse astral de nova estação. Entrada da primavera, nova estação, uma estação mais quente, né? Mas as pessoas não sabem disso, não é uma coisa que se divulga aqui. É, não é, não é tão divulgada. Como é que surgiu essa data, apesar, enfim, ela foi por conta do início da primavera. A associação, a gente tem a associação das indústrias de sorvete e a gente precisava ter uma data, né? Acho que o sorvete, ele é muito popular no mundo inteiro. E por que não tem uma data? A gente tem datas comemorativas das mais diversas, né? Então, a associação pensou numa data e eu achei que foi até muito bem pensado, porque a primavera é realmente o mês, é a estação onde se começam as melhores vendas, elas acontecem na primavera e no verão, né? Então, o 23 é uma data... Mas vocês exploram essa data para fazer o marketing? Faz, faz, fazemos, fazemos. Como é que é isso a cada ano? Ah, sempre a gente faz algum evento, eventos comemorativos internos dentro da empresa, fazemos distribuição de sorvete para as instituições de caridade, a gente desenvolve várias atividades, promoções nessa data, exatamente para tentar divulgar um pouquinho mais essa data aí. Vem a solidificar a sua vontade, é isso? É. Vocês abriram uma loja para fazer as vendas diretamente, é uma tendência agora isso? Não ter o distribuidor é um nicho só diferente que vai ficar nisso? Na verdade, a ideia de abrir uma loja aqui na Lorena com a Consolação, no Jardins, era para divulgar um pouco mais o nosso produto aqui no mercado paulista, para o paulista aqui na capital. A gente é uma empresa do interior, nascemos no interior, e durante muitos anos a gente explorou todo esse mercado do interior de São Paulo, chegando agora até ser líder, né? A gente conseguiu a liderança no mercado do interior. Mas o paulista, a capital de São Paulo, ainda não era tão conhecido, não era tão conhecido o nosso produto. O paulistano, você está dizendo, é mais conhecido na... Mas no interior de São Paulo, nas cidades do interior, a gente é muito forte. Então agora a gente abriu essa loja, onde essa loja tem todo o nosso mix, você pode encontrar todos os produtos da Jundia ali, são mais de 100 produtos que a gente tem ali, diversas embalagens, sabores, formatos, você encontra todos, exatamente para a gente divulgar e apresentar, né? Seria uma loja conceito, um showroom da empresa praticamente. E tem ido muito bem, a gente vê que o paulistano está gostando muito da nossa qualidade, nosso diferencial, nossos preços muito competitivos. Então a loja a cada dia está crescendo mais, vendendo mais, e divulgando muito mais o nosso produto. Aliás, até porque São Paulo é uma metrópole muito grande, é uma das maiores cidades do mundo. Então é muito importante estar aqui na capital, mostrando nossa qualidade. Você falou num mix de cerca de 100 produtos. Como é que é trabalhado esse momento de entrar um novo, de sair um velho, de identificar que aquele já não tem mais o apelo? É, você tem o sorvete, o produto em si, ele tem um ciclo de vida, né? Então ele nasce, ele tem aquela curva de venda muito grande, depois ela costuma ficar ali no patamar onde ela chega no seu ápice, né? E alguns produtos não morrem jamais, eles continuam vendendo sempre aquilo. E tem alguns produtos que começam a ter a sua queda, né? Derretendo. Derretendo um pouquinho, a venda começa a derreter. E aí é nesse momento que você tem que observar. Ah, esse produto precisa ser substituído por um outro sabor, por uma nova embalagem. A gente precisa estar sempre atento, né? Novas embalagens, tendências, embalagens, tendências de sabores. Muda muito, né? Cada ano, a gente lançou agora, aliás, estou com a camiseta do Grego aqui, que foi um sucesso, foi a primeira empresa de sorvete no mundo a lançar um produto grego, né? Nesse conceito de iogurte grego, né? Então nós fomos o primeiro e o sucesso foi muito grande. A gente está colhendo os frutos disso. E nesse sentido, já que você falou da criação desse produto, como é que é possível fazer um produto mais diet, ou mais light, se assim que a gente pode dizer, aquele que seja mais saudável, mantendo as mesmas características, as mesmas texturas, porque mudaram seus ingredientes e aí tem um desafio aí, né? É, o sorvete, ele tem aí, vamos dizer, três maneiras aí. Você tem um sorvete tradicional, que ele leva leite, né? Você tem um sorvete que ele leva menos leite. E você tem um terceiro produto, que seria um sorbet, o sherbet, eu sempre me confundo, que ele não leva leite nenhum. Então você tem três características, um com bastante leite, um com menos leite e um com nenhum leite, né? E aí você pode fazer, por exemplo, o nosso açaí, que a gente produz na empresa, ele não leva leite, né? É um produto, é um sorvete de açaí, então você tem aí a mesma consistência de um sorvete, aquela mesma cremosidade de sorvete, mas não tem leite, né? Então, como eu falei, tem os picolés, por exemplo, que são feitos de suco de uva e açúcar apenas. Então, você tem três categorias aí, para explorar bem o mercado e o gosto do consumidor. O que você já observa em termos de crescimento para 2017? Os números de 2016 não saíram, mas eles não espantarão ninguém quando aparecerem, né? Houve uma queda, sem dúvida. Houve, houve uma queda no mercado como um todo, houve uma queda, né? Principalmente para as grandes empresas, para as multinacionais, eles tiveram uma grande queda. Nós, no nosso caso, no último ano, nós crescemos 19%. E a gente continua explorando o mercado, crescendo mais. Mas o mercado, como um geral, ele teve uma queda, sim. A economia continua ainda se acertando, né? A política, me parece que está melhorando. Então, o governo federal está tomando medidas mais assertivas, né? Com relação à economia, o Banco Central, me parece uma postura um pouco mais adequada, né? No momento. O dólar, hoje, está com uma queda muito grande. Eu vinha para cá, o dólar está a 3,8, se eu não me engano. O dólar está baixando. Isso, bom para uns, ruim para outros. Mas você vê que a economia está melhorando. A gente confia que, talvez, no segundo semestre, as coisas melhorem. E já para 2018, aí sim, a gente vai experimentar novamente um crescimento no Brasil. Mas a Jundia continua crescendo, continua investindo. Mais ou menos a 20% ao ano. Você chamou a atenção do dólar. Mas qual é a matéria-prima baseada no dólar, a principal matéria-prima de vocês? Tem, tem algumas matérias-primas que são baseadas em dólar. A gente trabalha muito com comode também, então depende muito de safra. Eu não sei precisar exatamente quais são as matérias-primas, mas a gente depende muito. A gente trabalha com muita variação aí no dólar, que afeta diretamente a nossa compra. E na safra. O leite, safra, soja... Estamos agora na entre-safra do leite, inclusive, né? É, na entre-safra. Até abril, né? Isso, exatamente. Então, essas duas a gente precisa sempre observar muito bem. Aí aumenta o preço do sorvete nessa época? Não, porque a gente geralmente faz contratos, compra antes, né? Faz uma compra com já negociação com o fornecedor, você negocia o preço fixo, né? Exatamente nessa entre-safra para que você tenha, mantenha o preço. Senão você teria que elevar e subir o preço. Às vezes tem uma pequena flutuação, mas já está dentro do nosso budget. Vocês suportam? Não, não suportamos. Não, não é alguma estratégia possível? Para a empresa ou isso... É, a gente continua crescendo muito no mercado nacional. A gente vê muita potencial. Então, a gente ainda não pensou nisso. Por enquanto, vamos ficar no mercado nacional. Novos produtos para 2017? A gente começa a trabalhar agora, mês de fevereiro, março e abril, já pensando na próxima temporada. E quando a gente fala a próxima temporada, a gente fala que compreende de setembro, 23 de setembro, que é o dia nacional do sorvete, até o outro ano, 2018, abril ou maio. Então, esse período de seis, sete meses, que é um período bom, a gente geralmente lança produtos. Mas a gente já começa a pensar muito antes, seis meses antes, a gente já está pensando e começando a fazer alguns estudos, pensando lá na frente nos próximos passos, nos próximos lançamentos. Tem que ter esse planejamento, tem que ter essa antecipação. Tem, tem que ter antecipação e tem que ter lançamento sempre. Todo ano você tem que fazer alguma coisa de novidade, aquele ciclo de produto que a gente falou. Alguns produtos já não têm uma performance tão boa. Então, você precisa fazer novos lançamentos todo ano. O mercado já espera isso. E essa pesquisa junto ao público consumidor, vocês propriamente fazem, contratam alguma empresa especializada nisso? Não, a gente mesmo faz a pesquisa internamente, junto com os nossos consumidores, junto com a nossa cadeia de clientes, de fornecedores, distribuidores. Os próprios fornecedores e as pesquisas nos trazem tendências também, né? O que está acontecendo, porque aqui, daqui a pouco a gente entra no inverno, mas no outro hemisfério é verão. E lá já estão lançando novos produtos com tendência. Então, quando reverte isso daí, a gente está lançando as tendências que estão na Europa, nos Estados Unidos. Algumas tendências a gente tenta trazer para cá. O que aconteceu com a paleta? A paleta, eu gostaria de estudar melhor ainda, porque eu achei um caso muito curioso, muito interessante. É um case para as pessoas estudarem, para os empresários e para os jovens que estão estudando aí, fazer um estudo sobre... Porque realmente foi incrível, né? Foi uma onda, um boom, bateu lá em cima. Foi uma onda, bateu lá em cima. Eu vi muito empresário crescendo, ganhando muito dinheiro. Eu fiquei muito surpreso com a paleta, né? Mas agora, isso tudo desmoronou, né? Tudo o investimento que foi feito, todo o crescimento, de repente ele desmoronou. Você vê como a moda... Aqui você atribuiu isso. Faltou estudo, foi... Os empresários foram numa onda, vão ver o que é que dá e aí acabou furonado. Eles foram até na onda, até o final, quando chega na areia ali, que você bate na areia e acaba... Alguns não souberam parar antes, não souberam medir o investimento. E também não acreditavam que seria somente uma onda, né? Não houve, talvez, um cuidado, né? Obviamente, quando você está crescendo, vendendo muito, as pessoas ficam empolgadas, vamos dizer assim, né? E continuam investindo no negócio. A crise teve a ver com isso, porque era um produto caro e as pessoas pagavam por ele. Mas o que fez com que as pessoas deixassem de pagar por um produto mais caro? Eu posso dizer, porque a gente tem 40 anos aí de empresa, de conhecimento no mercado de sorvete. A paleta mexicana, ela foi uma moda que trouxe um conceito de um produto maior, com frutas, bastante coisas misturadas ali, muitos ingredientes diferentes e tal. Mas, o que eu diria é que o tamanho do produto era exagerado. Exagerado para o consumidor, exagerado para a nossa dieta, vamos dizer assim, muito grande. Então, esse tamanho do produto foi uma questão. E outra questão foi o preço, né? Você pagava, eu cheguei a ver R$14,00, R$12,00, R$10,00, um picolé, né? Então, e teve um outro lado também, que eu vi muitos produtos ruins, muitos produtos com a qualidade ruim. E eu observava as pessoas tomando, falava, mas gente, isso não é um sorvete. Isso é uma água congelada, é alguma coisa, mas não é sorvete. Eu conheço de sorvete, eu sei o que eu estou falando, né? Mas as pessoas estavam na moda, você coloca lá um monte de fruta, um monte de coisa, mistura um monte de coisa lá e... Foi interessante, alguns fizeram bons produtos, é verdade, e outros fizeram produtos extremamente ruins, né? Então, os três fatores, produtos não tão boa qualidade, com um preço muito alto para o bolso do consumidor e para um produto extremamente grande, era difícil você se sustentar, né? Você se sustentou quando a onda estava lá em cima, né? Depois, é um produto que hoje, praticamente, você não vê, praticamente... Você chegou a produzir? Temos, nós temos ainda na nossa linha, mas ela faz parte de um pequeno... Uma pequena percentual de todo o mix que a gente tem, né? A gente tem mais de 100 produtos, ela faz apenas parte de um pequeno... Parte da venda, né? Mas não contribui de forma significativa para a empresa como venda, né? O que parece ter falhado é essa falta de seguir o produto original, né? Muita coisa falsificada, digamos assim, você acha que realmente é uma paleta mexicana e ali é uma água colorida. É, eu observei e vi as pessoas reclamando, né? Porque no primeiro momento você toma, você está empolgado e tal, mas depois as pessoas começaram a realmente perceber e experimentar o produto e dizer, mas viu, isso está estranho, muito gelado, muito gelo, parece que está mastigando gelo. Eu vi muito isso. Então, realmente as pessoas começaram a se dar conta de que aquilo realmente era mais uma moda e que você foi no impulso, né? É um produto por impulso, você comprou por impulso, mas não se sustentou, né? Não foi um produto que... E, César, e o sorvete artesanal? No Brasil, a maior parte da venda de sorvete no Brasil é feita pelos produtos artesanais, né? Você tem sorveterias tradicionais muito grandes, muito fortes ainda, sobrevivem muito no interior, nos outros estados. E é um mercado muito grande, muito forte ainda no Brasil. A gente procura tentar essa... não sair muito dessa característica de tentar fazer um produto ainda com ares de artesanal, mas, obviamente, a gente hoje produz de forma... grande quantidade, com mais... O produto industrializado, o sorvete industrializado, ele tem essa característica do artesanal, de parecer com o artesanal, para poder concorrer com o artesanal, são mercados que concorrem? Sim, são mercados que concorrem e acho que uma das grandes jogadas aí é exatamente você tentar trazer o artesanal para o industrial, né? Você tentar manter as características, manter as qualidades, a cremosidade, ter um mix maior, né? Mesmo sendo industrial, mesmo produzindo em alta escala, né? Acho que esse equilíbrio é importante e a gente conseguiu manter esse equilíbrio de 40 anos, não perder qualidade, não perder a característica dos nossos produtos. Isso foi importante para a gente se manter. César, para a gente encerrar, sua mensagem para o consumidor de sorvete. Bom, para o consumidor de sorvete, eu digo que a gente produz... O Brasil cada vez mais está crescendo em termos do mercado de sorvete, as pessoas estão conhecendo o produto, é uma realidade, é um produto milenar que você pode tomar com toda a tranquilidade, dar para o seu filho, dar para toda a sua família, porque o produto hoje em dia é muito bem feito, com tecnologia, né? É uma diversão. Diria que sorvete tem que estar nas casas das pessoas, porque é uma diversão. Muito bem. Obrigado pela presença. Obrigado, Márcio. César Augusto Bergamini, empresário do setor de sorvetes, aqui no programa em discussão especial de hoje, falando sobre como está a produção de sorvetes no Brasil, quais são as tendências para este setor. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Tchau e até o próximo tema. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto